Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês do canal Alucinatos Games Dessa vez trazer pra vocês aí o vídeo do PS3 Tunado versão Mortal Kombat Ele feito aí com em dourado e preto, né? Tanto os controles quanto videogame, pintado em dourado e preto Mando também agora um suportezinho aí pra colocar os controles Tudo personalizado, mostrando pra vocês aí a tela do game Como fica também com o Mortal Kombat ali, o símbolo, né? E o Scorpion Então, tudo com pintura aí automotiva Esse dragão é feito no corte a laser, no dourado espelhado, né? Fica muito bonito também E eu vou estar mostrando pra vocês aqui como fica o menu, tudo certinho e tal Valor desse videogame e de outros aí na descrição do vídeo Vou deixar todo o link no meu site aqui na descrição com todos os valores lá dos produtos que eu vendo No final aqui do vídeo vou deixar uma propaganda também Lembrando que esse videogame um cliente pediu, a gente faz qualquer tema O cliente querendo comprar a versão com pintura, a gente manda um esboço de como ficaria depois de pronto Aqui como fica o suporte, né? Ele é feito na versão 3D E eu mando fazer o corte a laser pra colocar aqui na frente um símbolozinho aí Da mesma forma que é o tema do videogame O controle também como fica, bem bonito, né? O tema é sempre a escolha do cliente, né? Aí quando a gente liga o videogame eu faço dessa forma aqui os jogos de PS1 Que vão no PS3 Tunado Todos com capa 3D Com o fundo ali aparecendo, com essas plaquinhas aqui Fica bem organizado, bem bonito, né? Lembrando que o vídeo completo do PS3 Tunado Mostrando mais detalhes como é o menu Como é a relação dos jogos e tal O vídeo completo dele tá na descrição do vídeo Eu vendo ele assim, dessa forma com pintura E vendo com skin E claro que o preço varia, né? Então todos os detalhes e valores aí na descrição do vídeo Então fica assim bem organizado a parte dos jogos de PS1 em 3D A parte dos jogos de PS2 é a mesma coisa Também coloco uma capinha 3D ali E também as placas aqui rolando com o nome do jogo dentro, né? Fica muito bem organizado Lembrando que a lista de jogos é a escolha do cliente Então tanto jogos de PS3, PS2, PS1 Emuladores, Retro É tudo a escolha do cliente É só entrar em contato comigo na hora de fazer a compra Que daí a gente fecha e a pessoa pode me passar a lista Eu passo a lista também do que eu já tenho pronto aqui, baixado, né? E aí o cliente escolhe 100% aí dos jogos que vão no game E aqui também mostrar pra vocês aí como fica a parte dos jogos de PS3 Também com capa 3D E aparecendo o fundo do jogo aí Tudo bem organizado, né? Pra ficar aquele padrão assim e ficar bacana E é isso, se não é inscrito no canal se inscreva Deixa aquele like aí que ajuda pra caramba Aqui também a lista de jogos Pra baixar direto do videogame Uma loja que tem dentro dele pra baixar de graça Mais de 3 mil jogos aí E é isso, vídeo explicativo na descrição Bem, aqui no canal também tem vídeo do Nintendo Switch tunado, né? Que é um Nintendo Switch comum Nintendo Switch Lite e OLED desbloqueado via chip Cheio de jogos também Vou estar deixando na descrição aí valores E também o vídeo explicativo dele Assim como todos os outros vídeos aqui a seguir Vendo também o PS2 tunado Que é um PS2 modificado aí Com HD interno, HDMI interno também Podendo ser retirado o HD, né? De forma pra trocar os jogos e tal O símbolo ou tema que vai no PS2 o cliente escolhe Assim como todos os jogos Mostrando pra vocês aqui como dá pra retirar o HD de boa E colocar no lugar de novo Os jogos são exibidos dessa forma Com uma tela assim com o fundo do jogo, né? Ou capa 3D Todos os jogos a escolha do cliente E vai o OPL já no videogame 150 jogos Se eu vendo aqui no canal o PS1 tunado, né? Ele é uma placa de PC Com HD de 500GB Com mil jogos de PS1 A qualidade gráfica fica top Porque por ser PC e ser um emulador Eu utilizo filtros gráficos, né? Que deixa a qualidade da imagem muito boa Mesmo numa TV de 60 polegadas que seja E ele demonstra os jogos dessa forma aqui, ó É de uma roletinha, né? E na descrição do vídeo, como eu falei Vai estar aí o vídeo dele explicativo também Assim como os outros produtos que eu vou estar mostrando pra vocês agora Vendo também aqui no canal O Nintendo Wii U tunado Ele é um Nintendo Wii U desbloqueado, né? Com HD pode ser de 500GB ou 1TB Cheio de jogos Jogos a escolha do cliente também Então ele roda desde jogos de Wii U Super Nintendo Wii, GameCube Nintendo 64 Game Boy Advance Game Boy Color Nintendo DS Tudo a escolha do cliente também Mostrando pra vocês aí Alguns joguinhos que rodam nele, né? Pra vocês estarem vendo aí E aquilo que eu falei Todos os vídeos que eu tô mostrando aqui Tem o vídeo completo na descrição do vídeo aqui O link, né? Pra cada vídeo Então confiram lá Vendo aqui também O Nintendo 3DS tunado Que é o Nintendo 3DS desbloqueado Cheio de jogos também Com jogos de Nintendo 3DS E emuladores Vai completão Com cartão aí De 64GB Todos os jogos também A escolha do cliente E eu posso estar vendendo A versão comum Ou de repente Tem a versão de colecionador também Aí é só vocês verificarem A disponibilidade É mais um produto aí Que tem no site Que eu vou estar deixando o link Na descrição O vídeo completo dele Demonstrativo Mostrando tudo, né? Aqui Alguns jogos também Que estão rodando nele aí Perfeito, né? Também vendo Nostalpê 2600 Que é o multijogos Eu comecei a vender Aqui no canal Quando eu comecei o canal, né? Comecei a vender No meu site e tal Que é o multijogos aí Com vários sistemas Mais de 25 sistemas 6000 jogos Tem jogos de PC Gamecube E por aí vai Também o link Tá na descrição O PS1 PS1 não O PS3 aliás De tunado Desbloqueado também Cheio de jogos Com capas 3D Ficou bem personalizado e tal Ele pode ser com skin E também com pintura Também tá tudo na descrição Mostrando pra vocês Aqui alguns jogos Como mostra na tela Quando tá selecionando Todos com capas 3D Pra ficar bonitão Vendo também O Xbox 360 tunado Que é o Xbox Também com desbloqueio J-Tag e RGH Também com 500GB Ou 1TB Todos os jogos É escolhido o cliente E também fica muito bem organizado Todos eles com capas 3D Jogos aí da Xbox Live Arcade Xbox 360 Xbox clássico Emuladores E por aí vai Jogos de PS1 também Então muito completo Vai bastante coisa O conteúdo gigante também Jogo pra jogar a vida inteira Basicamente Muito jogo Tanto no de 500GB Quanto no de 1TB Aí a parte de emuladores também Bem completa Vendo também O Nintendo Wii tunado Que é o Nintendo Wii Com a carcaça modificada Com acrílico ali Com o LED interno Quando liga Acende o LED Fica bem bonito Parece um mini PC gamer E ele vai com o HD interno De 500GB Já cheio de aplicativos também Cheio de jogos Jogos de Gamecube De Nintendo Wii Jogos de Retro também Tem uma quantidade grande Fliperama Super Nintendo Mega Drive E etc Muita coisa Também estou vendendo O PS Vita tunado Ele demonstra os jogos dessa forma Com capinhas 3D também Jogos de PS Vita PSP Jogos de PS1 E também jogos de Retro Também uma quantidade gigante De jogos aí Vendo ele Com capacidade De armazenamento diferente Como eu falei algumas vezes Tudo na descrição do vídeo Todos os links Para os vídeos Que eu estou falando aqui Também vendo o Kit OPL Que é o HD De vários tamanhos diferentes Com valores diferentes também Com o Kit OPL Para PS2 com Matrix Ou PS2 bloqueado Funciona perfeitamente em ambos Então mostrando para vocês Como é exibido os jogos Bem completo também E jogos à escolha do cliente Vendo também o PS3 tunado Versão pintura A pintura aí Do videogame Vai à escolha do cliente O tema O cliente escolhe E a gente faz a pintura Como o cliente quer Os controles também São pintados e tal Desbloqueados Cheios de jogos Demonstrando os jogos Também fica bem bonito A parte que demonstra Os jogos de PS2 PS1 e tal E PS3 claro E também vendo o controle arcade Para PS3 PS4 PC Raspberry Funciona aí Numa grande quantidade Também de sistemas E é isso Tudo na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti